A gordura no fígado tem se tornado um grande problema para muitas pessoas nos últimos anos. E a maioria das pessoas que têm gordura no fígado, elas não se dão conta disso, porque desconhecem alguns marcadores que podem indicar que essa pessoa está com problema de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E essa geração viciada em açúcar, viciada em xarope de milho com alto teor de frutose, que está presente em praticamente todos os produtos processados lá no mercado, essa geração é a pior delas. Um dos primeiros marcadores que pode indicar gordura no fígado é a inflamação. Sim, inflamação é uma boa indicação para o problema no fígado, problema com o fígado gorduroso. Outro problema sério que você pode, quem sabe, notar é a síndrome metabólica. Problema com açúcar, problema com colesterol, problema com glicose, isso tudo está ligado à síndrome metabólica. Metabolismo baixo. Algumas pessoas têm um metabolismo bem baixo, têm problemas na transformação de T4, que é o hormônio da tireoide para T3. Isso também é um indicador. A baixa de testosterona também é um indicador de gordura no fígado. E quando isso acontece, geralmente as pessoas têm um aumento nos estrogênios, e isso vai culminar com alguns problemas conhecidos nossos do dia a dia. A gordura no fígado atrapalha com certeza as funções das células do fígado, chamado hepatócitos. E isso pode trazer consequências, por exemplo, nas transaminases. Nos exames feitos com as transaminases, pode demonstrar que você tem a suspeita de gordura no fígado, e que se você fizer um ultrassom também vai constatar esse problema. E como eu disse, um dos maiores vilões que causa a esteatose hepática é a frutose. E o açúcar de mesa não fica para trás, porque metade do açúcar de mesa é frutose. 50% é glicose e 50% é frutose. Então deve-se tomar um cuidado, principalmente em pessoas que têm esses marcadores. Eu esqueci de falar também que algumas doenças cardíacas estão relacionadas à gordura no fígado. Por exemplo, problema com os vasos sanguíneos, angina. Esses sintomas estão relacionados à gordura no fígado, e muita gente não sabe disso. E você sabe que o fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, por isso ele tem que ser bem cuidado. Então a dica seria você fazer uma dieta baixa em carboidrato, rica em verduras, principalmente verduras da cor verde escuro, e existem duas substâncias, dois componentes que são muito importantes também para quem tem a gordura no fígado, que é a colina. Esse composto que na verdade é uma vitamina do complexo B, ele está presente, por exemplo, na gema do ovo, e é muito importante, não somente para isso que eu estou tratando aqui agora para vocês, e a gente foi ensinado para não comer o ovo, e também a vitamina E. A vitamina E é importante nessa questão. Não somente o alfatocoferol, mas todos os componentes da vitamina E, tá? Tanto os tocoferóis quanto os tocotrienóis, que você tem alfa, beta, gama, delta em cada uma deles. E o interessante é que a gordura no fígado pode causar também uma deficiência na produção da bile, que é guardada, que é armazenada na sua vesícula biliar, e isso faz com que todas as vitaminas lipossolúveis, elas sejam menos absorvidas, elas são absorvidas em menor quantidade. Isso é muito ruim e vai ocasionar vários problemas de saúde também. Então é bom fazer a correção quanto à produção de bile, e se necessário usar até uma suplementação aí para fornecer esse componente importante para a absorção das vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, essa coisa toda. Como você viu, você pode resolver vários problemas, inclusive a esteatose hepática, com nutrição, com dieta, com conhecimento a respeito de alimentação e alguns outros procedimentos que você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia, fazendo uma faculdade de naturopatia em nível superior, nas modalidades de extensão acadêmica, pós-graduação, complementação de estudos. Essa faculdade, esse curso está à sua disposição, está ao seu alcance, ele é totalmente online, são apenas dois anos de curso, e no final do curso você vai receber o seu certificado e pode se tornar um terapeuta naturopata, abrir a sua própria clínica, atender os seus clientes, pacientes, se essa for a sua vontade. Se você não quiser tratar nenhum cliente, paciente, se você não quiser abrir a sua clínica, não tem problema nenhum. O conhecimento que você vai adquirir será o suficiente para você cuidar de você, da sua família, dos seus parentes. Isso já é um negócio muito bom. Então, esses conhecimentos sobre naturopatia, que na verdade são várias técnicas, são várias terapias, sabe? Aqueles chás maravilhosos que a sua avó, quem sabe, falou para você no passado, e que o pessoal acabou tirando isso da nossa cabeça, dizendo que não presta, que não tem valor. Todos esses conhecimentos ancestrais que resolviam problemas, que foi tirado de nós, você pode agora, no século XXI, ter eles de volta para você resolver vários problemas de saúde e aprender a não ficar doente. A gente não pode deixar que a medicina atual tire esses conhecimentos ancestrais de nós. Nós não podemos ficar reféns da medicina tradicional. Nós não podemos ficar escravos da indústria farmacêutica. Caso contrário, nós seremos escravos pelo resto da nossa vida. Não vamos ter nenhuma autonomia, nenhuma autoridade sobre a nossa própria saúde. Meu corpo, as minhas decisões, eu mando no meu corpo. Agora, se nós esperarmos os governos, as indústrias, terem autonomia sobre o nosso corpo, aí sim nós nos tornaremos escravos mesmo. E é isso que eles querem fazer com você. Se você ficou interessado nesse curso, nesses conhecimentos ancestrais, conhecimentos modernos, também que são aplicados à naturopatia, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata John Dapper, que é um dos melhores terapeutas do Brasil, e ele vai dizer para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes a sua faculdade de naturopatia. O terapeuta naturopata John Dapper é uma referência no que diz respeito a tratamentos naturais no Brasil e também fora do Brasil. Não perca a sua oportunidade de fazer esse curso e poder se tornar livre, livre de tudo aquilo que eles estão querendo fazer com a gente, que é nos colocar como escravos da indústria, para que nós possamos sempre depender deles para cuidar da nossa saúde, e a gente sabe que eles não fazem isso de maneira honesta. Na verdade, estão interessados em que você dê lucro para as indústrias farmacêuticas. E você tem um arsenal de ervas medicinais, de vitaminas, de minerais ao seu redor, que pode resolver praticamente todos os problemas e principalmente ajudar você a prevenir todos os problemas de doença que possam ocorrer na sua vida. Aprenda, tenha conhecimento, se torne o proprietário da sua saúde, aquele que entende e que passa a instruir a si mesmo para ter saúde. E não somente a si mesmo, mas também aqueles que estão ao seu redor, podendo aí, quem sabe, abrir até a sua própria clínica e ensinar e tratar muitas pessoas usando métodos naturais.